Portaria extra de acerto de contas vai sair essa semana, foi prometido, está garantido. Vídeo rapidinho aqui, não tem nem vinheta, vou trazer um trecho aqui de uma entrevista do professor Esvaldo que conversou com o Fábio Maia e ele garantiu que a portaria sai até sexta-feira e às 7 de junho. Está garantido e eu mostro aqui o que ele disse, veja só. E a pergunta que vocês me fizeram, eu fiz para ele e ele vai rapidamente aqui responder. Fábio, a respeito do retorativo 2023. Existia a previsibilidade que seria publicada hoje, mas eu também até tenho feito essa fala recorrente e tinha dito que a gente ia um feriado no meio do caminho, como aconteceu. Na última quinta-feira nós tivemos um feriado, depois nós tivemos um contato ativo e para, digamos assim, completar essa situação que a gente tinha, houve também a mudança dentro de todo o sistema a partir da implantação do CI 4.0 a partir de segunda-feira. Isso ocasionou um atraso que eu acredito que dentro dessa perspectiva nós estamos trabalhando para que tudo ocorra dentro dessa semana. Mas está tudo certo e vai sair. Sim, a gente já foi prestar todas as informações. É só uma questão de controle orçamentário que tem que acontecer com qualquer gestão pública, independente se é Estado, União, Município. E a gente tem que ficar tudo lá dentro do próprio sistema. Agora é esperar um pouco que a gente consiga fazer com que esses trâmites burocráticos possam ser processados. Então é isso, né, gente? Vamos acompanhar, vamos esperar até sexta-feira para que essa portaria o acerto de contas de maio, junho e julho de agosto de 2023 e a gente fique sabendo quais os municípios serão contemplados e se você aí vai receber esse retroativo. Por enquanto o vídeo era esse. Eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo para você. Forte abraço, tchau, tchau.